Tente que não pegue pra mim Tente que não passar igual Se a Deus é melhor e É que te amo é normal Tente que não pego mais Tente que não pego mais Se for a palavra e já Ligo-ligo-paste A paz já te ensina nação 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 Tente que não passar igual Tente que não terá igual Sua glória se poteou E sua idóia A paz já te ensina nação 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 A paz já te ensina nação